Há um leitor aqui que me pergunta sobre as universidades conservadoras que existem nos Estados Unidos. Ele pergunta no Brasil. No Brasil não tem nenhuma. Nos Estados Unidos tem várias. Tem várias. Tem a Liberty University, por exemplo. Tem o King's College. Eu acho que você poderia encontrar uma... O remitente chama-se Saulo de Tarso Manoriques. Acho muito interessante esse seu interesse por isso. Existe uma página que chama-se The Intellectual Conservative. Procure esta página, tá certo? E você vai achar lá uma lista dos conservative colleges nos Estados Unidos. Então o fato é que aqui nos Estados Unidos você também tem uma hegemonia esquerdista no Stabler University. Mas é apenas hegemonia, não é um domínio total como tem no Brasil. Hegemonia significa uma predominância. Mas no Brasil a esquerda não tem nem sobre o que predominar. Só existe ela. Ela tá sozinha na jogada, né? Quer dizer, as ideias conservadoras estão absolutamente excluídas do panorama brasileiro. Aqui elas são excluídas de alguns círculos. Por exemplo, a chamada grande mídia impressa, né? New York Times, Washington Post, etc. Ali você vê a hegemonia esquerdista. Mas você tem uma reação imensa da parte do programa de rádio, em parte pela Fox News e pelos think tanks. O pessoal conservador não tá quieto. Agora, no Brasil não é hegemonia. No Brasil é domínio total. O domínio é tão total e tão abrangente que quando alguém reclama de alguma pequena coisa, algum detalhe, por exemplo, do PT, isso já basta pra querer ser rotulado de direitista. Quer dizer, quando o social-democrata, o tucano, o socialista fabiano, reclama que o PT tá roubando, então, como não tem direita nenhuma, esse sujeito começa a fazer o papel da direita. E o PT já estrela. Olha a direita aí, querendo se levantar. Isso é tudo uma farsa, evidentemente.